Quando Jesus estendeu a sua mão, quero ouvir, quando ele estendeu a sua mão, para mim, se não pode morrer a nossa marca, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão, para mim, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor, irmão, você sabe o valor, que tem uma alma, nem todos os recursos humanos, o dinheiro, a prata e o ouro, são 20 hinos, escolhido a dedo, sabe, hinos que estão no meu carro, para me ouvir, é o que eu gosto de ouvir, e nós, Davi, vamos pegar eles agora, eles não conhecem agora, será? Será que são da nossa idade, Davi? 80 e 70, nós ouvia no berço, mas é um dos hinos mais lindos que eu acho, vê se você conhece, a minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que as vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali, estão preparando, um palácio, um palácio para mim, eu tenho uma casa, naquela cidade, resplandecer, que maravilha, irmão, que lindo, da minha pátria, eu tenho saudades, e de estar com Jesus. Olha, isso não pode morrer, né, irmão?